Agora a história do jogo. Vitor Ferraz comete a primeira falha, quase gol do São Bernardo. Ele falhou no meio de campo. Nessa segunda vez ele falha perto da área. Aí é mortal. A bola vem em velocidade, cruzamento para o meio. João Carlos desvia do goleiro, bota para o gol 1x0 o São Bernardo. O Náutico volta para o segundo tempo. O técnico não mexe como deveria. Faz apenas uma alteração, saída do Ferraz e entrada do Matheus Carvalho. O Náutico falha de novo. O Diego Matos opta errado em recuar uma bola para o Wagner, que já era para ter tirado. Mas o Wagner faz pior. Domina de Canela. A bola foge ao controle dele. Hugo Sanches bota para dentro do gol 2x0. Praticamente liquidada a fatura. Mas o Náutico começa a alçar as bolas na grande área. Numa delas vem uma chapelada. A bola chega no Maxwell, que tira do goleiro. E depois, uma bola cruzada. Ribamar ajeita. Matheus Carvalho bate e empata o jogo 2x2. Frisson nos aflitos. O Náutico chega a fazer um terceiro gol em impedimento do Ribamar, bem marcado pelo assistente. Mas o Náutico não merecia vencer o jogo. O São Bernardo, pelas falhas, talvez merecesse perder.